Pesquisa Poder Data divulgada ontem mostra que pela primeira vez no Instituto de Credibilidade Lula ultrapassa Bolsonaro já em primeiro turno e fora da margem de erro. Uma análise sobre os números, os levantamentos apontados por essa pesquisa é o que eu faço no vídeo de hoje. Fala aí rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 18, dia 18, dia 18, sim, dia 18 de março de 2021 e eu começo aquele pedido clássico e tradicional, por favor meu filho, por favor minha filha, caso esteja pintando pela primeira vez aqui no canal seja muito bem-vindo, por favor aproveite e se inscreva aqui no canal, inscreva-se aqui no canal porque aqui é vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo Paulo? Sim meu filho, sim minha filha, no mínimo 7 dias por semana 7 vídeos por semana, aqueles assuntos, com aqueles assuntos que eu sei que você curte cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia então não vacile e se inscreva agora aqui no canal porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui beleza? Conto com a sua inscrição rapaziada, o cenário está mudando, o cenário está mudando e as placas tectônicas da política se mexeram e é preciso que você se atente a isso ontem o Data Poder divulgou uma pesquisa Data Poder não, perdão, Poder Data, eles mudaram o nome para não confundir com Data Folha o Poder Data divulgou uma pesquisa ontem que pela primeira vez Lula já está à frente de Bolsonaro fora da margem de erro em cenário de primeiro turno isso mostra que a pesquisa Data Folha que eu comentei ontem aqui a respeito da popularidade de Bolsonaro que vai, ela vai caindo muito lentamente enquanto a rejeição vai crescendo muito lentamente essa popularidade devido ao, essa queda de popularidade devido à péssima gestão durante a pandemia e também ao fim do auxílio emergencial já está tendo reverberações eleitorais vale lembrar que pesquisa fora, muito fora, um ano e meio antes da eleição ela mede muito mais índice de conhecimento e também mede simpatia perante a figura não necessariamente quer dizer uma decisão de voto porque isso o eleitor toma cada vez mais próximo da eleição não é à toa que a gente observa que cada vez mais próximo da urna os resultados são meio, são diferentes daqueles captados pelos institutos de pesquisa de credibilidade porque o voto está sendo cada vez mais decidido em cima da hora porque as redes sociais estão alterando a lógica de definição de voto muitas vezes feita no próprio dia de eleição que o cara recebe uma mensagem no zap, o cara vê um compartilhamento em rede social e acaba mudando aquilo que ele pensava para o pleito o que acontece agora, o que o Poder Data mostra nesse levantamento publicado ontem é que a passos de por mig e sem vontade Jair Bolsonaro vai perdendo capital político e sim, a volta, quando o Lula readquire seus direitos políticos isso mexe no tabuleiro com muita força a gente já viu mudanças no governo depois daquele discurso do Lula na semana passada e a gente observa que isso reverbera, isso aí repercute tem alguns dados muito interessantes que eu quero levantar para você primeiro vamos colocar aqui a intenção de voto em primeiro turno para a Presidente da República o levantamento foi feito entre 15 e 17 de março ou seja, até ontem eles estavam captando essas informações coletando as informações e fecharam esse dado ontem não em primeiro turno mostra Lula com 34% das intenções de voto Jair Bolsonaro com 30% por que está fora da margem de erro? porque a margem de erro da pesquisa é 1,8 pontos percentuais então, se fosse 2, daria 4 para cima e 4 para baixo mas a margem de erro não, é 1,8, ou seja, 3,6 pontos percentuais se jogarmos no máximo a margem de erro para o Bolsonaro e no mínimo a margem de erro para Lula mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva permanece na frente de Bolsonaro em cenário de primeiro turno é sempre bom sublinhar isso em terceiro lugar, vem Sérgio Moro muito atrás com 6% na sequência, Ciro Gomes com 5% Luciano Huck com 4 pontos percentuais João Dória com 3%, João Amoedo com 3%, Mandetta com 2%, Brancos e Nulos 10% não sabem 3% veja você que o Ciro dá uma desatada muito grande na chegada de Lula ao cenário no levantamento passado, o Ciro Gomes marcava 10 pontos percentuais que foi feito entre 21 e 23 de dezembro a chegada de Lula esvazia muito a candidatura de Ciro dificulta muito a única viabilidade eleitoral para Ciro Gomes é se transformar no candidato de centro e tentar herdar esses votos de Amoedo, Dória, Mandetta ou seja, ele vai ter que endireitar o seu discurso chegar um pouco para a direita aqui no caso eu chego para a esquerda para que você fique à direita aí no seu vídeo mas se fosse eu eu teria que colocar ele vai ter que endireitar o seu discurso Ciro Gomes para tentar ficar viável e chegar no segundo turno pode ser que a corrosão dos índices de Jair Bolsonaro o cenário fique tão intensa de agora em diante e o eleitor ainda com antipetismo muito forte veja em Ciro essa viabilidade isso pode acontecer é um cenário provável hoje 18 de março de 2021 não, não é um cenário provável mas é uma possibilidade eu quero chegar no cenário de segundo turno porque aí tanto Lula quanto Ciro Gomes vencem Jair Bolsonaro em segundo turno fora da margem de erro o segundo turno entre Lula e Bolsonaro Lula ficaria com 41 pontos percentuais Bolsonaro com 36 5 pontos percentuais de diferença novamente fora da margem de erro Ciro Gomes 39 Bolsonaro 34 5 pontos percentuais novamente fora da margem de erro Luciano Huck não acredito que ele vai ser candidato hoje pelo novo cenário eleitoral com a volta do Lula acredito que ele vai preferir assumir o Domingão lá da Globo Domingão do Huckam do que encarar uma política mas ele tem até o final desse semestre para decidir isso e depois cair dentro porque a Globo precisa fechar patrocínios para a grade de 2022 e não pode ficar numa indefinição num horário nobre como é o sábado à tarde domingo à tarde a espera esperando Luciano Huck isso não pode acontecer lembrando que também tem um contrato hoje não mais da forma como era mas há também a possibilidade de uso da Angélica e a decisão de Huck se candidatar inviabiliza também a trajetória artística de apresentador da Angélica Luciano Huck tem 40 pontos percentuais Bolsonaro 37 aí já dentro da margem de erro Bolsonaro vence em cenário segundo turno o Sérgio Moro e João Dória eu quero chegar na rejeição agora porque é algo que a gente tem que temos que nos atentar que aponta um cenário de muita muita dificuldade para alguns candidatos Sérgio Moro e João Dória principalmente as pessoas que disseram que não votariam de jeito nenhum em Lula 40% das pessoas falaram isso Jair Bolsonaro 53% das pessoas falaram que não votariam dele de jeito nenhum índice semelhante a Luciano Huck 54% veja você aí na sequência Ciro Gomes vem com 56% isso é um problema para Ciro Gomes também sabe uma rejeição muito alta para alguém que não ocupou não ocupa cargo de expressão desde quando foi ministro do governo Lula depois ele foi deputado federal mas deputado federal ficou perdido lá no meio daquele congresso e tudo mais e depois partiu para as campanhas eleitorais Ciro Gomes tem um problema para resolver mas veja esse detalhe veja esse detalhe observe esse detalhe Sérgio Moro está com 60 pontos percentuais de rejeição a devastação simbólica de todos os erros que a Lava Jato cometeu ela foi tão intensa a pancada foi tão violenta que ele perde o bolsonarismo ao abandonar o Ministério da Justiça mas ele não consegue abrangir outros públicos e fica com 60% de rejeição à frente dele só João Doria que aí de fato é algo realmente que nós temos que tentar compreender que mesmo sendo o maior responsável pela vacinação que temos pela pife vacinação que temos hoje nós temos que dar o crédito a César o que é de César o crédito é de João Doria ele consegue ter uma rejeição maior do que Ciro Moro Hulk Bolsonaro e Lula deixa eu fazer um parênteses sobre João Doria aqui nesse cenário eu acho que até a reeleição dele para o governo do estado de São Paulo está em risco porque vamos analisar aqui uma coisa João Doria não ganhou com folga o governo de São Paulo no ano de 2018 não mesmo com o Bolso Doria ele fundindo o seu nome de Jair Bolsonaro naquele momento de ampla gigante popularidade de Bolsonaro ele ganhou por um triz de mais de França com todo respeito a França não é uma figura política relevante como sei lá Alckmin Alckmin é difícil comparar porque ele era o padrinho embora tivesse tretado com o Doria mas vá lá outros nomes de relevância política do estado de São Paulo mercadante suplicido partidos trabalhadores são exemplos do estado de São Paulo o Márcio França não tem essa mesma popularidade desses nomes e não ganhou por um triz não ganhou por um triz porque a rejeição de João Doria está muito alta Doria vai ter que rever o seu estilo para tentar corrigir essa rota para tentar veja você nem digo mais o Palácio Planalto permanecer no Palácio dos Bandeirantes já vai ser um desafio tremendo para João Doria e aí a gente chega no ponto central que é uma comparação da popularidade da pesquisa eleitoral vamos lembrar da popularidade Dilma Rousseff que ela vinha altíssima no seu primeiro mandato até o momento em que acontecem as manifestações de junho de 2014 ela vinha com 63% aqui no dia 1º de março depois no próximo levantamento no dia 1º de junho ela havia caído de 63% para 55% uma variação significativa mas um patamar muito elevado de aprovação e aí vem os protestos ela despenca para a próxima pesquisa realizada no dia 1º de julho para 31 pontos percentuais e a sua rejeição que no dia 1º de junho era de 13% sobe para os mesmos 31 pontos percentuais ou seja junho derruba a popularidade de Dilma de tal forma que ela nunca mais vai se recuperar a contento ela consegue uma subida ainda no final de 2013 atinge 43 pontos percentuais você sai de 31 para 43 no mesmo ano é significativo óbvio muito longe dos 55 dos 63 pontos percentuais que tinha nos levantamentos anteriores na eminência da eleição na eminência perdão na eleição de 2018 dia 1º de setembro de 2014 ela tinha 38 pontos percentuais de aprovação ela chega no dia 1º de dezembro de 2014 na eminência de tomar posse para o seu segundo mandato com 40 pontos percentuais começou o mandato no dia 1º de março ela já tinha 12 pontos percentuais você já decepcionou muita gente do final de 14 para o início de 15 de 40 cai para 12 pontos percentuais segue nesse patamar até o impeachment em março de 2016 veja você que a popularidade ela mas o que aconteceu com a Dilma é uma exceção é aquele fenômeno o rei está novo as pessoas percebem que não gostam e passam a não gostar aconteceu com os protestos de 2013 e aconteceu no primeiro e no segundo mês de mandato de Dilma Rousseff no segundo mandato no mandato iniciado em 2015 Jair Bolsonaro parece que não está não é um fenômeno semelhante ao de Dilma Rousseff do rei está novo ele está sendo corroído passo a passo pelas más decisões e pela incompetência administrativa as pessoas ao pouco vão se convencendo aos poucos vão se convencendo que Jair Bolsonaro não dá e isso aparentemente com antecipação do cenário eleitoral que o próprio Jair Bolsonaro fez isso tem impactos eleitorais que essa pesquisa poder data reflete agora quero saber sua opinião quero saber se você vê viabilidade eleitoral em Lula quero saber se você observa que isso é uma tendência e quero apentar para o fenômeno de bolha de regiões bom se alguém aqui acompanha o canal que não é do estado de Goiás muito obrigado sejam muito bem vindos nós aqui de Goiás que a maior parte da minha audiência naturalmente é no estado de Goiás que fica na região centro-oeste nós não podemos nos guiar por nossa bolha e o que a gente vê no nosso círculo social porque eu quero pegar a estratificação dessa pesquisa em relação a regiões regiões do país no sudeste Lula já vence Jair Bolsonaro em primeiro turno por 38 a 26% no nordeste por 44 a 29% os dois maiores colégios eleitorais do Brasil os três maiores estados em relação a colégios eleitorais do Brasil São Paulo Minas Rio de Janeiro quarto Bahia nordeste nessas regiões a distância de Lula para Bolsonaro está muito grande na região centro-oeste onde nós vivemos aqui estamos falando do índice de apoio mais expressivo a Jair Bolsonaro aqui na região centro-oeste ele bate 46 pontos percentuais contra 25 pontos percentuais de Lula então ou seja a nossa realidade nosso círculo social a nossa bolha quando você vê se tanto de bolsonarista é uma particularidade do nosso estado e da nossa região isso não quer dizer o Brasil todo no Brasil todo Bolsonaro não goza dessa popularidade dessa perspectiva eleitoral que goza no centro-oeste talvez se tivéssemos presidente de regiões Bolsonaro talvez você tenha potencial para vencer até no primeiro turno presidente da região centro-oeste por exemplo não temos isso não temos isso por isso que sudeste e nordeste são tão sob a perspectiva eleitoral são tão importantes para um político região centro-oeste nossa densidade é muito baixa Goiás em particular nós somos 3% do eleitorado brasileiro arredondando então é muito pequeno perante o todo do Brasil e aqui a gente vê o bolsonarismo muito forte ainda mas isso não quer dizer que o bolsonarismo está forte no Brasil todo a pesquisa poder data mostra isso quero saber a sua opinião por favor comentário 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 eu respondo todo mundo deixa aqui seu comentário beleza conto com a sua participação deixa agora o seu like chegou até aqui cara por favor joinha faça esse vídeo chegar mais longe conto com a sua seu engajamento para fortalecer o canal cara não te peço quase nada um joinha não te custa nada não lhe custa nada significa muito para mim por favor joinha na fita live no final de semana sexta-feira vamos fazer atirem as crianças da sala eu e André Rodrigues vamos receber dois dois cérebros privilegiados a Lívia Lambé ela ela é jornalista radicada nos Estados Unidos youtuber sigam o canal da Lívia cara sensacional é recomendo muito e o Adhemar Lourenço cara que eu conheço desde a época da UFG ele foi presidente do DCE da UFG quando quando eu era estudante de jornalismo ainda depois só ficamos juntos eu sempre chamo o Adhemar de Deló é o apelido dele o Deló é baterista e ele toca o canal Bela Tchau Connection talvez algum de vocês conheçam aí se não conheçam eu faço questão de lá também os conteúdos do Deló no Bela Tchau Connection são sensacionais então a Lívia Lambé o Adhemar Lourenço popular Deló eu e André Rodrigues o receberemos na sexta-feira sabadão morgue e coça clássica e tradicional morguinha está de volta lá no canal do Henrique Morgantini conto com a sua audiência lá beleza excelente quinta-feira pra você e é nóis